Opa galera, aqui é o LolaPay, hoje vamos invadir o SCP e ver vários monstros que eles desenvolvem lá dentro Então gente, não se esqueçam daquele like, compartilha o vídeo com seus amigos Se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra não perder os próximos vídeos, bora lá Uh, o desenvolvedor desse mapa é super brasileiro galera, olha só tudo Brasil Mas ele faz uns NPCs tão da hora, olha isso daqui Essa iguana, ei, amiguinho, amiguinho, vem cá, me siga Ih, ele não quer me seguir, vou te chamar de iguaninha Iguaninha, vamos andando É, aqui ó, eu quero que você fique cabuflado aqui nesse carpete Porque a gente vai ver vários monstros terríveis E vocês podem identificar tudo isso aqui Se vocês conhecerem, esse aqui é do Band The Ink Machine né Esse aqui é um livro de um anime parece, de magia Olha lá, tá camuflado, quase que eu não te achei Aqui é um dodô, olha que perfeição esse dodô gente Que que é isso? E ele está fazendo alguns NPCs também de dinossauros Será que ele vai fazer algum survival seria top Olha, esse daqui eu acho que é um SCP Tá escrito ali alguma coisa Lúcio sem nexo, é o nome dele, do jogo dele, tá Da conta dele do Mini World Oi iguaninha, cadê tu? Ixi, sumiu galera Olha lá Ah, então é pra mim aí, é Aham Então vou fazer o seguinte A gente vai virar nessas duas portas desse monstro Depois tem aquela e aquelas duas e mais aquela outra O que tem pra cá? Já que ela está querendo entrar aqui, a iguaninha Então deve ter alguma coisa muito importante aqui Aham Band The Ink Machine Olha isso daqui Que que é isso? Só ali que ficou bugado Ele vai ter que gerar as miniaturas novamente pra aparecer E esse filme aqui, Antigasso Vamos ver ali o cinema, tá vendo? Qual filme que vocês iriam querer ver? É o filme da Preto e Branco Né E aqui está o monstro, galera Olha isso aqui Ah, não, não Esse monstro Eu vou pegar todos os monstros E já já vou mostrar pra vocês um lugar que é muito louco É muito louco Vou aproveitar e também, lógico Vou colocar a armadura aqui pra mim E tem todos esses índices do Band The Ink Machine Panner E mais Pipe E esse outro que é o X Galera, esse aqui tá muito idêntico Muito idêntico Ah, e outra coisa, olha só Five Nights at Fred Vocês preferem qual dos dois? Coloca aí nos comentários E esse aqui, gente Olha só a perfeição desse robozão Ficou muito parecido, galera Muito Basta vocês terem um pouco de paciência, né? Oh, yes Vocês conseguem fazer isso aqui, galera Mas também não é pra qualquer um Olha isso E a animação desse cara Esse cara é bom pra moderar E ele é ótimo em fazer animação Gente Já já vou mostrar pra vocês o idê, tá? Mas valorize o trabalho desse cara Porque, uau Esse cara é top Olha isso Já já vocês vão ver a animação dele de batendo Que é muito louco E aqui Também tem um outro personagem Esse aqui eu não conheço Se não me engano, acho que é de um jogo Ah, é verdade É o Kratos Tem um jogo Eu não lembro Pra mim, eu acho que é um jogo antigo Que tem ele, tá? Esse cara aqui, ele me defende Contra esses monstros aqui Então, primeiramente Vamos catar todos os monstros Pra vocês verem Agora vamos para essas duas outras portas Perto do Dodô A gente já foi nas ruas Agora é só vir aqui E tá escrito aqui, ó Object Class Keter Será que vai ter esse aqui? SCP Unity E esse aqui tá escrito o quê? Aqui é um dinossauro Keter Pra esquerda Pra direita Vamos ver aqui Aham Aqui tem um Aqui eu sei que tem um Justamente Ixi Como é que eu pego ali? Será que eu vou ter que quebrar? Tem isso aqui Que eu tinha pego Uma pipe E o X Pipe Quebra Ou aqui Será que eu consigo quebrar? Se eu conseguir quebrar Eu enfim vou pegar Esse SCP Que está aqui, né? Não dá pra quebrar E agora? Como é que faz? Não é assim que usa Não é assim Ah, nem tem como, ó Não é pra pegar Que pena Que pena Que pena Se desse pra quebrar isso aqui, ó Se desse Seria legal Aí a gente iria conseguir Deve ter alguma forma De a gente pegar Não é possível Uou, 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 uou Tá quase Demorou pra caramba Demorou acho que Mais de um minuto E não quebrou Então eu não faço A mínima ideia De como eu vou pegar Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver uma picareta Que quebra as coisas Pera, tem um livro Vamos ver Às vezes eu consigo Aqui só tá falando Sobre alguns SCPs Tá Vamos pro próximo, hein? Vamos pro próximo Eu quero pegar os outros Já que esse aqui Eu não vou conseguir Outra porta Aqui Será que tem algum? Outro livro Vamos ver O que esse livro fala Acho que é a mesma coisa, hein? Ah, fala outra coisa É uma grande criatura Vagamente semelhante É um réptil Então deve ser um O Velociraptor Ah, não sei Será que ele tá pra cá? Vixe, como é que eu vou Entrar aqui dentro? Aham Ai, 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 ai Opa Morri Ai, vai, vai, vai Ah Eu tava chegando perto Não tem como ir assim Não dá Não dá Parkour, parkour Ai, deu, 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 deu Então dá pra passar Dá pra passar sim Beleza E agora Pra lá não vai dar certo E aqui não vai dar certo Deu? Ah, ali é, ali é Ai Peguei 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 Oh, eu falei Parece um dinossauro Parece um dinossauro Beleza Então, agora é só a gente ir reto Eu não consegui pegar esse outro Eu queria ver esse personagem Galera São muito doidos São muito doidos Esse aqui seria o que? Nascimento e início da vida O nome De nascimento De Eleven É Jenny Eves Ué, é de Stranger Things? Eleven? Bom, galera Eu não vou ler tudo isso aqui Mas Aonde Está essa personagem? Deve estar aqui É ela É ela É ela Ela tem poderes psíquicos Está falando aqui no livro Que ela aprendeu, né? Treinamentos psíquicos Foi super treinada Ok, galera Agora a gente já tem Bastante SCPs Mas ainda tem mais Para a gente encontrar Tem dois lados Que a gente não explorou Vamos ver Este lado aqui Aquele outro ali Eu acho que vai ser mais difícil Da gente andar por lá Nossa Aqui é um zigue-zague Ó, entrei numa porta Aqui Isso Vixe Achei uma outra porta Tem isso aqui Que eu não sei Para que serve Vou entrar aqui E Ué Aqui, ó Ó, ó Ué Não tinha isso, não Não tinha isso Vocês viram? Death Angel Death Angel E eu estou morta aqui Muito bom Valeu Estou presa Não consigo sair daqui mais A única forma de sair É lutando contra Algum desses Bichos Eu vou lutar contra Esse daqui, galera Esse aqui O Five Nights at Freddy Olha só O que vai acontecer, galera Presta atenção É muito louco É muito louco Surreal Beleza A gente deixou ele ali Saca só o bichão A gente pode abrir aqui Para ele passar também Olha só isso, galera O bicho está preso O bicho quer me pegar Eita Eu liberei Eu liberei ele Tá Vamos lá Porque ainda tem outros lugares A gente veio para cá Tem para cá Ainda para ir E tem esse outro lado Aqui também Gente, esse lugar é muito grande Tem vários NPCs E esse daqui Seria o que? Ah Eu abro aqui Aqui tem O livro dele, né? Vamos ver Cartoon Cat Cartoon Cat, galera Olha lá Elevem Cartoon Cat Cartoon Cat vocês já conhecem Esse daqui eu quero muito Precisa do que? De dois? Dois Beleza Já sei Vamos acionar aqui E colocar a senha correta Só colocar mais um Pronto Vai abrir Consegui abrir E como é que eu vou passar aqui nesse vídeo? Ah So easy So easy Oh yeah Oh yeah Galera Cartoon Cat Vocês viram lá que o Five Nights at Freddy É terrível Imagina o Cartoon Cat Vamos passar Pera aí Eu estou em outro lugar Isso aqui é o que? Prisioneiro classe D imortal O que esse prisioneiro faz? Xingozila Enquanto a guarda costeira do Japão Inspeciona um yacht abandonado Na Bahia de Tóquio O barco é destruído E a Bahia é inundada E assim Vocês devem conhecer A história dele É Emergência, botão? O que é isso? Oh 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 Eu invoquei alguma coisa Eita Nós Ah Olha lá Sai Sai daqui Ah Oh não Emergência Nossa, não morre não Os caras não morrem Não morrem, galera Nossa Morreu Demorou, mas morreu Ok Eu queria o meu Kratos Kratos Eu quero que você me ajude Luta contra eles, Kratos Vai Isso Boa, boa, boa Deu certo Ah lá Galera Olha o Kratos lutando Gente É muito louco Olha isso Galera É muito da hora isso É muito da hora Eles lutando contra o outro A animação é muito perfeita Desses Kratos Eu piro pra isso Porque eu acho muito difícil Fazer animação andando Kratos Mata esse daí também Vai Boa Muito bom Agora eu sei onde o Kratos está Vou deixar ele aí Por enquanto Pra onde ele tá indo? Sério? Vai ter que matar vários desses? Eita Eu preciso da ajuda do Kratos Sem o Kratos Não vou conseguir Acabar com esses caras aqui Boa Kratos Boa Muito bom Muito bom Essa minha arma não é muito boa não Eu atiro E ela vai pra cima Boa Por que que eu fui apertar o botão? Por que eu fui apertar o botão? Ai, ai, ai Tem mais coisa por aí, galera Vixe, agora vai ser difícil andar por aí Só perigo Tem um outro ali Tem um outro Galera, bora explorar aqui Essa outra área Tinha uma outra área pra cá, não? Ou eram só essas? Oh Eu acho que eram só essas, galera Eram só essas Agora bora Pra aquela de frente Aquela porta de frente A gente vai ter que passar por esse daqui Vamos ter que matar tudo Nossa, o cara é muito forte, galera Isso, boa Essa arma é boa Essa arma é boa Agora é só a gente vir reto Vai lá, banana Gente, olha esse tubarão Ele se move muito bem feito, galera Muito bem feito E esse aqui? Que que é isso? Aqui não tem nada, hein? Ah, aqui eu já sei É a sirena É o... Ai, ai Que medo Será que vai ter algum por aqui? É o Siron Head, galera Siron Head Peguei ele Siron Head aqui comigo Ok Eu vou libertar vocês? Estou aqui pra morte Por quê? Eles são monstros horríveis O que que é isso? Que que é isso? Tá acontecendo Estou lutando ainda, galera Pra cá tem mais alguma coisa? Não Que que é isso? É alien Alien Predador, galera Não quebrar aqui? Não quebra O vidro não quebra Beleza E aqui? Não, nada quebra Não sei Tá, tem isso aqui, viu? Xenomorfo Sabia Agora são Xenomorfo Aqui dá pra me esconder Ah, agora entendi Pra que serve isso aqui Dá pra se esconder Gente, olha isso Deve ter algum Xenomorfo pra cá Galera Certeza Eu não tô enxergando muito bem aqui, não Ok Pera, é pro outro lado É aqui É aqui Eu não tô vendo Aqui o baú, não é? Não Ah, não tem um Xenomorfo aqui Que pena Eu não tô encontrando o baú aqui É, galera Eu não encontrei Só se aparecer ali fora Ele deve ter fugido Poxa, galera Não sei Vamos pra cá É, tem um lugar pra subir Que tanto de escada Vamos lá, galera Agora a gente chega lá Vamos Cheguei Que lugar é esse? O que vocês acham que é aqui, galera? Coloca nos comentários Antes de pegar o monstro O que vocês acham que é? Que tem Uma cama Vive num lugar desse, mais ou menos Não sei se vive assim É, como se fosse um castelo Esse aqui Tem coisa lá fora, hein? Deve ter um outro ali, ó Eu não fui lá ainda Aqui, galera, ó Tem uma cama E aí? O que vocês acham que é? Hum? Hum? Dole uma Dole duas Dole três Dole quatro E... Star Butterfly Star Butter Butterfly Né? Eu acho que é assim que fala Olha ali Que doido Tem um lugar pra subir aqui Que peixes lindos, galera Olha a animação que o cara fez Que perfeição Que perfeição Dá pra vir aqui? Ah, não dá pra ir ali, não Ai Tô com fome Tô com fome Então, agora, galera Vamos explorar aqui Pelo menos esse lugar E ver o que mais falta Eu acho que eu não peguei Todos os SCPs Todos os monstros Aí, ó Viu? Star Butterfly Ou Star Borboleta Também Também conhecida como Star a Subestimada Quem quiser conhecer a história dela Leia esse livro aí Que eu não vou ler, galera Não vou ler E aqui, galera Eu vou invocar todos os monstros Que a gente... Ixi, mas se bem que Invocar aqui Eu vou acabar morrendo Vamos testar Vamos testar aqui Primeiramente Ela Hello, everyone Ela não faz nada Beleza Então, já que ela não faz nada Provavelmente ela nos protege Ela deve nos proteger E a Eleven Who are you? Olha que da hora, gente Ela mesmo, ó Que legal Cadê? Nossa, ficou muito perfeito E ele ainda colocou aqui, ó O símbolo dele Tá, Cartoon Cat Ah É, infelizmente Infelizmente Eu volto, né Eles estão lutando lá em cima E eu não tô vendo nada Vou aproveitar, galera Colocar esse cara aqui Ok Eu acho que ele deve ajudar a gente A lutar contra Sauron Não É muito doido Olha isso Eles lutam contra o outro Eu vou colocar mais Vou colocar esse aqui Ah Gente, ele fica pequenininho E depois fica grande Olha isso Sirehead Versus Girossauro Que eu não sei qual o nome A gente pode pegar aqui De volta Os NPCs, tá Ai, ai, ai Morri E tem esse outro aqui também, ó Ai, esse aqui é o Xenomor Nossa, ele fugiu Pra onde ele foi? Ei, volta aqui Volta aqui Tá indo pra onde? Nossa, eles estão lutando Um contra o outro Tá vendo? Ele foge Oh, oh Morreu O Kratos morreu Ou não Não, morreu não Galera Esse bicho aqui Não tá querendo Ficar aqui pra lutar Que doideira, gente É muito doido É muito perfeito isso aqui, galera É muito perfeito esses NPCs E tem mais NPCs que eu não explorei, galera Tem mais por aí que eu não encontrei Agora esse do Benz A animação dele ficou muito massa Bom, galera Se vocês quiserem explorar mais E encontrar aqueles outros baús Que eu não encontrei Baixa esse mapa que eu vou mostrar aqui agora Pra vocês O ID do mapa é 8244, 5586 E vai tá aparecendo alguns vídeos Pra vocês assistirem Um grande abraço E fui!